Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo e hoje eu estou aqui com mais um episódio de Castle Crashers e dessa vez vamos continuar aqui com a nossa grande aventura, certo? No episódio anterior, galera, nós entramos num deserto gigantesco e lutamos contra aliens, exatamente, alienígenas, certo? E nesse episódio nós vamos continuar aqui no deserto e bora lá, galera, bora pegar aqui esse cabelo aqui do mal e bora atacar todo mundo aqui, esses arábicos aqui, esses senhores de guerra da Arábia que vão combater em todo mundo aqui. Toma, 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 escorpião também, aí bate no escorpião, bate em tudo de novo. Nossa, velho, esse cara não morre, velho. Morre, 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 morre. Olha aqui o alienígena, como vocês podem ver, aqui a nave dos alienígenas, né? Haha, que legal, velho. Dá pra jogar bola com os escorpiões aqui. Tamo no ritmo da copa aqui com os escorpião, velho. Ó. Ih, velho, não tô conseguindo. Deixa eu tentar. Aí, ó. 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 Nossa, velho. Agora eu vou continuar aqui, ó, tem mais bicho aqui. É melhor que a gente, é melhor não cair do, do cabelo, senão a gente vai levar muito dano. Eita, mano. Eita, mano, tem um furacão aqui no alto. Atacar eles todos aqui, ó. Eita, mano. Eles viram um furacão, velho. Vai, mano, ele interruta essa merda, vai. Taca os caras e ele interruta a mente. Olha lá. O nosso cavaleiro de fogo, em busca de salvar o rei, de um grande mal, que é um mago, né? Castle Crashers é um jogo aí muito bom. Eu pensei que ele seria, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu pensei que ele seria muito sério. Mas na verdade não, ele não é sério. Ele é super engraçado e divertido, né? Olha que legal, galera. Esse camelo aqui, ó. Esse do medalho. Eita, mano. Passar aqui. Sem problemas. Vamos lá, galera. Um gato aqui. Uma galinha. Uma cobra. Um monte de homem. Bora lá. Haha! Toma, trouxa. Deixa eu te matar. Porque você tem um pet novo. Você tem uma zebra, velho. Como pet. Deixa eu te matar, mano. Você tem uma zebra como pet, mano. Eu tenho um pássaro do Egg Bird. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, 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 toma. Não vai chegar perto do camelo, não, mano. Aê, ó. Peguei o novo animal. Esse novo pet, velho. Bora continuar, então. Toma. Futebol, futebol. Olha o castelo de areia gigante, velho. Bora entrar aqui, então. Nossa, galera. Ô, mano. Tem um bicho ali também. Tem um pet ali. Como é que eu pego esse pet? Ih, mano. O que é esse bicho aqui, mano? Eu vou embora. Ô, eu posso cavar, eu acho, hein, mano. Deixa eu cavar aqui, ó. Não vai dar não. Aqui, ó. Eita, velho. Toma, toma. Toma. Não, velho. Toma, toma. Toma, toma. Vai, vai, vai. Não, velho. Mulher. Vai. Vai. Não, não, não. Deixa eu tomar aqui. O óleo da poção pra minha vida, porque senão... Toma. Bora lá, galera. É a única... Ai, velho. Ô, velho, isso é ruim, cara. Toma, toma. Tá bom, você tem nenhuma força. Toma, 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 toma. Pronto, galera. Toma, toma. Toma, toma. Decapitei você, seu bosta. Eita, velho. Ah, agora é GG, velho. Nossa, dois. E eles correm. Toma, 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 toma. Vai, velho. Vai, 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 vai pro outro lado, vai pro outro lado. Toma, 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 toma. Essa é a estratégia, Alex. Nossa, velho. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cara, medo, velho. Os caras vão morrer, velho. Cavaleiros! Está cruzada Ai meu Deus Vai, vai, vai Caraca, mano O que essa zebra faz, mano? De pet aqui Faz nada Bola de fogo Legal, mano Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Pronto, ó Consegui matar um grandão Tenta matar o outro, né, mano? Toma, toma Ótimo Pronto, bora subir Castelo de areia, galera Gigante Nossa, velho Toma Ih, se vira Vira a cama, mano Pode vir Não, não, não Toma Toma Eita, velho Pô, aí não vale, né, mano? Vai ficar vendo a furacão toda hora Tem uma torre Me atrapalhando Toma O escudo defende tudo Calteirei Bola Bora, galera Nossa, velho Sinta o poder da minha massa Bora Toma 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 Toma, moleque Toma Olha essa música As músicas desse jogo São muito Muito boas Nem sei o que tá acontecendo mas eu estou matando, já matei uma, só matar o resto do jogo. Não, 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 não. E os cavaleiros da tábua redonda. Ai, meu Deus. Olha o nome do moleque. Caraca. Caraca, mano, é impossível. Olha isso Eles são atacados Eles não conseguem parar de usar o furacão Vai, velho Quero o final dessa fase Bora lá Um jogo de... Toma Toma Jogo de vôlei, mano Na areia Bora Ah, velho, como assim? Ah, mano, mas aí é impossível Eu acho que eu tenho que matar eles, tá ligado? Ah, velho, perdi Agora Tá, comecei de novo Toma, 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 toma Tá, quando chegar a 10 Perde Mas o problema é que eu não sei quando que cai, tá ligado? Esse é o problema Ah, vai Ah, meu Deus, velho Pô, esse é... Pincado, mano Ah, eles já venceram Ah, vai, 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 vai Ai, velho, vai, vai, vai Vai, 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 bora E não tem nada que eu faça pra vencer Toma Toma Vou vencer essa merda Toma Vou vencer Não, velho Ah, 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 venci, velho Mais um ponto para visitanteiro Guerreiro da Arábia Tá perdendo Só mais um ponto Ganhamos Eeey Ganhei um mapa Ganhamos, galera Uhul Ha, 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 ha Caraca, velho Muito mito, velho Boa, galera Terminamos aí mais uma fase Certo? Ganhei um mapa agora Não sei qual é o sentido Né? Do mapa Mas beleza, galera Mano, na moral Já tamo aqui no deserto Chegamos aqui Tá E agora a gente pode ir pro templo Eeeh Agora a gente já vai pra uma floresta, galera Que é um O templo Alagada Né? Enfim, bora comprar alguma coisa aqui, né? Comprar poção aqui Tem bomba também que eu posso comprar, mas enfim Eu não quero Né? Eeeeh Bora lá Eu acho melhor Vou terminar por aqui o vídeo Eu acho melhor Terminar os vídeos assim Né? Então é isso aí, galera Muito obrigado por assistir Vou ficando por aqui mesmo Então se você gostou Clique em gostei Favorita o vídeo E se inscreva no canal Até a próxima Fui! Tchau 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 Tchau